Música Brindado meu irmão Brindado pelo sangue de Cristo Música 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 Tô com o diminuto aí negão Socorro o diminuto Música 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 Rato hoje, faço rato quando esse cancha Música Música De rodada foi essa, mano Música 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 E a tarde eu venho, eu não chego mais Eu não acho que não me gosto, porque eu sou brilho no céu E o que eu fiz, minha mãe, eu tenho que ir Eu não entendo, mas eu não sou de mentira Eu não sou de baixo, mas eu não me sou Eu não sou de baixo, mas eu não sou de baixo Eu não sou de baixo, mas eu não sou de baixo E pra frente, mas tudo de bem Não existe mais, não existe mais a gente Eu não sou de baixo, mas eu não tenho que ir Eu não sou de baixo, mas eu não sou de baixo Eu não sei, menina Se quiser eu vou prazer, vou ficar concedendo E me dar um galho, vou bater o que eu quiser Eu fiz com saudade, né, mas eu não sou de baixo Eu não sei, eu não sou de baixo Tchau, tchau.